Salve pessoal, o jogo da final da Copinha Corinthians e Cruzeiro O Corinthians vez por 1 a 0 o Cruzeiro O gol do Corinthians marcado pelo Kaique fez o gol do Corinthians E com isso, quantas vezes por 1 a 0 o Cruzeiro E com isso, o Corinthians é campeão da Copinha 2024 Parabéns o Corinthians, campeão da Copinha 2024 Esse foi o vídeo, obrigado por assistir o vídeo aqui Obrigado por assistir o canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva o canal, deixa o like E até o próximo vídeo, fui!